Equipes de resgate fazem buscas neste momento por uma mãe com os dois filhos pequenos que desapareceram depois do temporal que atingiu o extremo sul da capital de São Paulo. O repórter Bruno Piscinato acompanha o trabalho dos bombeiros e traz agora as informações pra gente. Bom dia, Bruno. Oi, César. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha hoje em dia. Nós seguimos aqui acompanhando essa história dramática da mãe e das duas crianças dos dois filhos que foram arrastados com a força da forte chuva que caiu no extremo da Zona Sul ontem na cidade de São Paulo. Pra localizar o telespectador da Record TV, a gente tá próximo ao bairro de Parelheiros. Depois do bairro de Parelheiros, no extremo da Zona Sul, a gente tá próximo a uma aldeia indígena, a aldeia indígena Curucutu, que fica na cidade de São Paulo e foi próximo daqui então que a mãe foi arrastada com os dois filhos. Ela estava atravessando uma rua de terra como essa, quando então o córrego por onde ela tava passando teve uma tromba d'água muito forte e acabou arrastando. Quem contou isso pra polícia e pro Corpo de Bombeiros foi também uma pessoa ali, que estava acompanhando tudo isso, ela viu uma testemunha, tentou ajudar essa mãe, mas infelizmente não conseguiu porque ela também estava ilhada. As chuvas a todo momento voltam aqui na região da Zona Sul, que dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros, que voltou a realizar buscas hoje. O Corpo de Bombeiros já tinha iniciado as buscas ontem, mas aí quando chegou a noite eles pararam e agora voltaram, com apoio de cães especializados nesse tipo de salvamento, também mergulhadores do Corpo de Bombeiros, porque César, esse córrego onde a mãe foi puxada com os filhos, ele deságua na represa Billings, uma área enorme de água, que chega até seis municípios da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Então as buscas realmente são muito difíceis nesse momento, mas o Corpo de Bombeiros, com toda a experiência, segue no trabalho e na expectativa de encontrar essa mãe e essas duas crianças. A gente não tem ainda a confirmação da idade das crianças. O que se sabe é que uma era uma criança de colo, estava no colo da mãe, e a outra estava de mãos dadas com a mãe quando foram então arrastadas pela força da chuva. A gente segue acompanhando todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, essa história dramática e qualquer novidade a gente volta com mais informações. Voltamos agora ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Bruno, que eles possam ser encontrados com vida.